Não, mas de fato é uma pergunta muito importante e o trabalho só existe por conta deste contexto, porque eu comecei a perceber a prisão que era a dependência financeira do Estado, de um emprego, de um marido e como essa relação do dinheiro e a dependência que se tem era algo terrível. E como o dinheiro, de certa forma, também estava por trás, por exemplo, o desmoronamento lá da região serrana. Se eu não me engano, acho que um ano depois, descobriram um estoque de não sei quantos milhões de reais em remédios que eram para ter sido repassados para essa população e que não foi. Então, na minha cabeça, eu acredito muito nas coisas a longo prazo. Então, o que eu acredito é que se, através do meu trabalho, do nosso, a gente conseguir educar melhor as pessoas para serem mais críticas, mais conscientes, não só a respeito do próprio dinheiro, mostrar que elas podem ser mais livres no momento que elas se libertam dessas chavinhas e que elas são mais críticas, essas pessoas também passam a votar melhor. Ou elas passam a se eleger para cargos públicos. Ou elas passam a empreender em negócios de impacto. E assim, com o passar do tempo, não vai ser agora, mas de repente, daqui a 15, 20 anos, a gente vai ver mudanças estruturais importantes. Porque eu podia continuar mostrando a realidade ou eu podia fazer o que estava ao meu alcance para interferir nela. Então, acho que foi um pouco disso que eu percebi diante de tudo isso. Pô, eu estou aqui contando histórias e eu posso mudar histórias. E, tipo, era um risco, claro, porque eu ganhava super bem, mas eu falei, tá, mas o risco maior que eu corria era continuar infeliz fazendo aquilo que eu fazia. Então, eu preferi me arriscar num negócio que ninguém fazia, que muito, pelo contrário, falava que era louca, que não ia dar certo, que não ia dar dinheiro. Mas correndo risco de me libertar. E quando você, enquanto você, pode botar a água aqui pra ela, vai. Obrigada. Porque enquanto você é jornalista, você é até aconselhado a não se envolver na realidade. É muito louco isso, né? Porque qualquer envolvimento real que você tenha com as tuas histórias, tá fora do teu lugar de fala enquanto jornalista. Essa é uma das alegrias que eu tive, assim, os trabalhos que eu fiz como jornalista, eles me permitiam mexer, eu subi no Morro do Bumba de alguma maneira, ajudei a puxar coisas, o que parecia um exibicionismo na televisão, mas que, na verdade, era uma possibilidade que a gente tinha de fazer. Porque eu sempre achei essa coisa muito louca de você acabar. William Bonner falar, tentamos entrar em contato com a autoridade, infelizmente não tivemos resposta. Como assim? Vai na casa do filho da puta! Bate lá! Bate na porta dele, mostra que ele não tá querendo te atender. Tudo era muito distante, muito frio, né? Aham.